Vale a pena ver de novo essa divertida e romântica história. A alegria do pecado às vezes toma conta de mim. Você tem todos os pecados? Pior que isso, gosta deles. Perfeição demais, me agita os instintos. Por que que tá pequena tá querendo o ponto que é o marido, hein? Eu quero dois. Ele vai ser meu. A partir desta segunda, vale a pena ver de novo esse grande sucesso de Valsir Carrasco, Sete Pecados.